E olha, diversos editais de concurso estão abertos para o público e também são previstos para os próximos meses com vagas nas mais diversas áreas de atuação em todos os níveis de escolaridade. Para falar mais sobre a preparação para essas provas, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Assembleia o professor Ramon Patrese. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. É sempre bom estar aqui falando de concurso e de preparação para os concursos aqui do nosso estado. Olha, professor, o concurso público é um sonho almejado por muitas pessoas, principalmente pela questão de estabilidade, não é isso? Isso. O concurso oferece a estabilidade que é perseguida pelos nossos candidatos, pelos concurseiros, mas não só isso. Remuneração, local de trabalho, possibilidade de progressão na carreira. Então, são essas as vantagens de ser servidor público. E aí, professor, a gente acabou de falar do Tribunal de Justiça, mas a gente tem outros concursos previstos para serem lançados e também que já estão aí em concomitância, vamos dizer assim, né? Que já estão aí abertos e foram lançados. E aí a gente fica naquela ideia. Como se preparar para esses concursos? É verdade. Nós temos o TJ Piauí, que é um concurso importante, que deve sair nesses próximos dias edital, mas nós também temos o Corpo de Bombeiros do Piauí, também com previsão de sair, Polícia Civil do Piauí, também com previsão. Nós temos o concurso do Instituto Federal do Piauí, Instituto Federal do Maranhão. Temos concursos federais, como, por exemplo, o INSS e diversos outros concursos. A dica importante é sempre uma, foco. É importante que você tenha um foco numa área de concurso. Nós temos hoje a área policial, a área de tribunais, a área administrativa. Então, é importante o foco para ele poder direcionar o estudo de acordo com as disciplinas daquela área. Professor, muito se fala, por exemplo, da diferença, né, entre se estudar muito tempo para concursos ou começar agora. Realmente faz diferença na hora de passar na carreira pública? A dica sempre é a mesma. Estudo pré-edital é importante, mas nada impede de você começar hoje a preparação. Desde que essa preparação seja organizada, com disponibilidade de tempo, temos que ter aquela dedicação diária, de tempo, de organização, que dá certo sim. Então, é importante que o candidato comece hoje já a preparar a sua área de atuação para que ele possa ver as disciplinas que ele vai estudar e começar uma preparação. Lembrando, todo dia. Olha, a gente sempre vê também que os concurseiros ficam atentos aí na banca examinadora, a banca que vai lançar essa prova. Realmente esse ponto é importante? É importante a gente saber qual é a banca examinadora do nosso concurso. Mas eu digo para os nossos alunos e os candidatos o seguinte, eles ficam muito preocupados qual é a banca, se vai ser banca Fundação Getúlio Vargas, se vai ser a IDECAM, se vai ser qualquer outra banca. Mas mais do que preocupação, nós temos que ter preparação. Então, independente da banca que for, a gente tem que estar preparado para ela. Olha, é importante analisar todo o contexto de onde será essa vaga desse concurso público. A gente sabe que tem vagas aqui para o Piauí, mas tem para outros estados, dependendo do concurso que vai ser lançado. É importante estudar, vamos dizer, a região, a metodologia? É importante sim, você verificar onde estão as vagas. Tem outros critérios, às vezes o candidato não quer sair da sua terra, então ele vai focar em concursos aqui mais para o nosso estado. Tem outros candidatos que fazem concursos para o Brasil inteiro. Mas é sempre importante você ter o radar dessas vagas. Até porque, pessoal, concurso público não é apenas uma vaga, é onde você vai trabalhar, onde você vai viver. Então, é muito importante você verificar todos esses aspectos regionais também relacionados à concorrência. Tem alguns locais que a concorrência é um pouco menor, tem outros locais com capital, sempre a concorrência vai ser maior. Então, esse aspecto também deve ser considerado. Outro ponto importante aí para os concurseiros de plantão, professor. É importante focar num concurso específico ou realmente estudar vários, para várias provas, concursos que estão lançados, há mais chances de passar? É, às vezes o candidato está aqui estudando para o concurso da Polícia Civil do Piauí, aí de repente sai em NSS. E aí, o sonho da minha mãe é trabalhar na NSS. Aí daqui a pouco sai Receita Federal, auditor, eu quero ser auditor. Então, isso prejudica na preparação, está certo? Então, é importante que o candidato verifique suas habilidades, aquilo que ele já estudou durante toda a sua vida, aquelas disciplinas que ele tem mais afinidade e definir uma área de atuação, está certo? Então, quando você define uma área, você sabe quais são as disciplinas que podem ser cobradas naquele concurso. Com o máximo daquelas disciplinas, fazer uma preparação de médio prazo, que eu tenho certeza que a aprovação virá. Professor, a gente escuta bastante das pessoas que lograram êxito passando em um concurso público e disseram assim, ah, eu me atentei muito em estudar questões. Isso funciona de verdade? É, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu já passei aqui em diversos concursos no estado do Piauí e a minha primeira dica é foco em concursos, foco em questões, até porque concurso é uma maratona. E o maratonista se prepara como? Correndo. E como é que a gente se prepara para uma prova de questões? Fazendo questões. E esse fazer questões tem que ser todos os dias, até porque a preparação das questões vai te dizer qual o estilo da banca, quais são os assuntos mais cobrados, e a partir daí você vai ter mais êxito na tua preparação. Professor, a gente sempre escuta que para se preparar para um concurso, você realmente tem que ter dedicação, tem que ter foco. E muitas pessoas, elas trabalham, às vezes tem outras áreas, né? E não tem como destinar só esse tempo para estudar para concurso. É possível, então, você se organizar e se planejar, e você mesmo trabalhando, você focar e ter a possibilidade de passar no concurso público? Concurso requer uma dedicação diária, né? Nós colocamos no mínimo aí umas três horas por dia de dedicação. Mas mais do que o racional, vamos dizer assim, da preparação por questões, de estudar três horas, também tem o aspecto emocional. Então é muito importante que o candidato esteja preparado em relação a isso. Então, às vezes, a maioria dos meus alunos trabalham de manhã, de tarde, estudam à noite, mas a dedicação, ela conta muito. Compromisso, aquela vontade de você lograr êxito num concurso, ela conta muito. Então, esse aspecto emocional vai te ajudar, vai te motivar a conseguir essa energia a mais do dia para poder se preparar para concurso. Existe algum ponto em comum entre todos os concursos que já é uma boa dica aí para esses concurseiros estarem se preparando e ficarem de olho? Uma dica em comum. Em comum, temos disciplinas que caem praticamente em todos os concursos. Português, o raciocínio lógico, o direito administrativo, o direito constitucional, a informática. Então é importante, professor, não sei qual a área que eu vou me preparar, já estuda essas cinco disciplinas, tá certo? Para quando você definir a área, você já vai ter um pé de meia com essas disciplinas importantes e aí você vai colocar as suas disciplinas específicas. Ok, então a gente recebeu aqui o professor Ramon Patrez, ele que é professor aí, como ele falou, já passou em vários concursos. As dicas foram ótimas, muito obrigada e um ótimo dia, professor. Eu que agradeço, estamos à disposição. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.